Diz que sou atrevido Gostanha estilo bandido Sempre que no teu mucano te troca várias posições Diz que sou atrevido Gostanha estilo bandido Sempre que no teu mucano te troca várias posições Vi ela passar, não olhei para a cara Olhei para o rabo e movimento Só com um olhar ela percebeu logo Disse-me deixa-te de atrevimento Ocupado e não tenho tempo Uma oportunidade, meto lá dentro Fumando mais dry, cabeça está fry Minha chora e flamantei-me talento Puto em negócio de cima a papaya Bem de Brasil, olha de praia Curti de toca na minha rasta Difícil é eba, não afasta Como sempre chego atrasado Tem coisas que tenho que melhorar Se não puder te levar no restaurante Mais caro, devo-te a casa a jantar Por vezes discutimos Desculpa todos os nomes que te chamei Às vezes fico agressivo Saio porta fora, penso no dia que vem Três da matina, campainha toca Sabia que ia acabar bem Nos dois riba cama Diz que sou atrevido Gostanha estilo bandido Sempre aqui no teu mucan, não te troca várias posições Diz que sou atrevido Gostanha estilo bandido Sempre aqui no teu mucan, não te troca várias posições A tensão por vezes traz perigo Só falo verdades, não minto Se não for de quatro vai de qualquer jeito Ela sabe que sou atrevido Ainda não tem ganha de levar a lua Não avança que não recua O que é nosso que está vindo? Na, na Quando ela passa toda a gente olha Minha cháudita parece um diamante O tempero dela é tipo pimenta Quero sempre mais, ela é viciante Tiramos uma foto, pôs na estante Aquilo que falo não é relevante Não te derroças, dou-te uma boa foto Depois do show abrimos os pulmantes Por vezes discutimos Desculpa todos os nomes que te chamei Às vezes fico agressivo Saio porta fora, penso no dia que vem Três da matina, campainha toca Sabia que ia acabar bem Nosso doce, ripa, cama Diz que sou atrevido Gosto de anja, estilo bandido Sempre aqui no tamu, canuta, troca várias posições Diz que sou atrevido Gosto de anja, estilo bandido Sempre aqui no tamu, canuta, troca várias posições Diz que sou atrevido Sempre aqui no tamu, canuta, troca várias posições Diz que sou atrevido Sempre aqui no tamu, canuta, troca várias posições Tchau, tchau.